Música Boa tarde pessoal, está começando mais um Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre uma parceria do Sebrae que destina 20 milhões para inovação e também sobre o conceito de lojas colaborativas que se espalha pelo Brasil. Música Parceria entre Sebrae e Embrap para financiar projetos de inovação industrial prevê duas linhas. Uma para micro e pequenas empresas focada em desenvolvimento tecnológico e outra para o encadeamento tecnológico de empresas de todos os tamanhos. Ao todo, 20 milhões de reais serão destinados para inovações no setor. Nós estamos aqui com a consultora Beatriz Miqueleto que poderá comentar esse assunto com a gente. Boa tarde Beatriz, tudo bem? Boa tarde. Qual que é a importância dessa parceria do Sebrae? Bom, primeiramente o Sebrae é uma empresa que apoia as micro e pequenas empresas e essa chancela do Sebrae é muito importante na questão da gestão das empresas para elas serem mais competitivas cada vez mais. E como que o Sebrae consegue ajudar essas empresas diretamente? Primeiro na gestão. Então, ele vai apoiar em administração, marketing e vendas, finanças, gestão de pessoas, administração geral e além disso, a parte de inovação. Nós temos um curso EAD de inovação e também temos o programa ALI, que são agentes locais de inovação, que são agentes do CNPq e que eles são treinados pelo Sebrae para estarem dando suporte para essas empresas durante dois anos gratuitamente. Excelente, obrigado. E o conceito de loja colaborativa se espalha por diversas cidades do Brasil. Essa é uma opção para quem não tem dinheiro ou estoque suficiente de produtos para manter uma loja física. Beatriz, é bem interessante esse conceito, né? Bastante interessante. Primeiramente, porque o micro e pequeno empresário, ele não precisa ter um estoque muito grande de produtos. E também, ele vai testar o mercado consumidor, esse público-alvo dele, qual a aceitação do produto. Ele vai fazer um primeiro teste antes de fazer o rollout, né? Antes dele fazer um estoque maior, uma produção maior de produtos. E o Sebrae também consegue ajudá-los, né? Consegue. Também em questão de administração, finanças, todas aquelas áreas que eu disse. Além também de termos online, uma análise de visual merchandising, que é o Inova Loja. Bacana, muito obrigado. De nada. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários que a gente vai responder a todos. O link Sebrae, ele vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook do Sebrae São Paulo, em nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado, pessoal, e até amanhã. E aí